Cê é louco, mano, mó shape aqui, parça, assistindo a uma TV aqui. E aí, Thiago, tá suave na nave? Tô suave, pô. E esse cabelo? Pintou o cabelo, hein? É, pô, tem que pintar, né? Ai, caramba. Ó o Gabriel de Boas aí também. É, tá muito bem assistindo a uma TV. E aí, loucão, chegou o Renan aí. E aí, chegou fumando já, mano, cê tá mal fumante, hein? Ah, ainda vou largar a tia da sala. Cê é louco, mano, sai dessa vida, a tia vai morrer. E aí, como cês tão? Ah, tô suave. Suave. De boa aí, Thiagão. Só de boas, parça. Ah, mano, minhas fitas. Ah, então. As fitas, tá foda, né, mano? Então, eu tô com uns papo aí, velho. É? É de um bagulho aí, um banco. Não tão grande, mas... Mas o banco é confiável essa fita aí, mano? É aquele lá, o Fleca, lá, a parte da estrada. Ah, mas é confiável, né? Não tem nem polícia, não é cidade. Então, mas então passa a fita aí pra nós, então. Nós chamamos os moleque lá, mano. Cê tem escritório aqui dentro? O Thiago falou que tinha. Cê tem escritório, né, Thiago? Eu tenho. O Thiago tem um também, tem um aí, ó. Aqui, ó. Vem cá. Tô indo aí, calma aí. Aí, ó. Se tu ligasse os dois computadores aqui, ó. Aí, eu tenho escritório aqui, ó. Mas que lá já dá pra ter uma ideia. Ah, ligar os computadores aqui? Mas dá pra gente ir em algum lugar. Demorou. Cê falou que o Thiago tem escritório? Tem, o Thiago tem, né, Thiago? Então, aqui, ó. Aí, dá pra gente ir, mano. Tem até uns coisas aqui de roupa, né? Pra planejar, fita. Ah, não. Aqui é só a gente fazer só a parte final. Então, vamos lá, Thiago. Tá disponível lá o escritório? Ah, já tá bom. Vamos lá, então, Renan. Vê essa fita aí, então. Bora. O DFL tá brisando aqui. Já não mexeu no PC. Vamos aí. Ah, então, vamos lá ver essa fita, né, mano? É. O Thiago falou que o escritório dele é por aqui, né? A direita, não é? Isso. Demorou. Beleza. Uma hora depois. Boa, chegamos aqui. Pode entrar, gente. Pode entrar, BNES. Como é que existe esse esquema? Caramba, que louco, fiado. Secretária? Boa tarde, Thiago. Oi. Onde ela é Samara? Samara? Ah, entendi. É, Navara. Ah, Samara. Respeita aí, amanhã aí, doido. Tem o quê aqui? Aqui, eu chego aí, chego aí. Ó, o quarto do cara, mano. Tem até quarto no escritório. Ó, deixou até o lençol aí. Viu, está pegando as novinhas aí, né? E esses iPhone X aqui no chão? TV? É, é. Caramba, tem até a TV aí. Ô, tô precisando de uma TV lá, hein? No meu quarto, hein? Depois você me dá essa daí, hein? Thiago, por que você tirou seu chifre, velho? Tá logo aqui em cima. É, não. Não, pô. É, não, pô. Você é cheio de graça na casa do cara, João. Você é cheio de graça, mano. Não liga pra ele, não. Vai, não liga pra ele, não. Tá frio, que que é isso, doido? Tão de dinheiro no chão. Não liga muito não, é porque eu mexo com dinheiro falso, viu? Você mexe com dinheiro falso? Caramba, doidão. E os polícias não descobrem isso aqui, não, mano? Não, pô. É de boas daí. É? Nossa, vai com o tátil. Você mexe com o quarto falso também, porra. Acorda a TV, velho. Nossa, vai com a TV. Ó, aqui é a sala do projeto de andamento. Deu pra planejar aí? Aham. Aí, ó, tem umas armas aqui, hein, mano. Aí, ó, fuzilzão, mano. Aqui, o mapa do planejamento. Os computadores. Aqui, ó, aí, Renan, aí, ó. Dá pra hackear aí, ó. Site lá do banco, mano. Eu quero um bonequinho desse depois, hein. Olha lá o bonequinho lá, quebrou até o bonequinho. Olha lá, o Renan que quebrou lá. Mando o Renan apagar, olha lá. Bonequinho quebrado. Ih, mas aí. Não tem problema não. Tudo, ó. Mas então dá pra gente planejar aqui, ó. Calma aí, vamos ver ali. Nossa, mano, tem muito dinheiro aqui, doidão. Tem, pô. Oxi. Aqui, nós ficou os goró aqui. Ó, vários goró. Vamos chapar de goró aqui. Mentira. Cadê? Aqui, ó. E aí, Renan, cê é mó loco, hein, mano. Na casa do cara, né? Deixa eu deixar beber. Parar de ser louco. Fala aí, meu. Aqui, nós tivemos as armas. Caramba, mano, tá cheio de arma aí, hein. Dá pra guardar aí, né? Dá, sim. Tá, Pri, olhei o cofre. Esse cofre aí, tio. Acho que ficou dinheiro. Caramba, tio. Acho que foi o dinheiro. Cadê esse daí? É falso? É, isso, é. Falsificado, você falsifica? E aí, seu computador aqui que você faz o B.O., né? Caramba. É, é isso. Aí sim, hein. Ô, Renan, não chapa não, velho. Chapa não. Chapa não, Renan. Oxi, bom. Pera aí, cê é mó caro. Cês é doce. Cê é louco, hein, Renan. Cê é doidão, velho. Ó, o Gabriel aqui. O negócio aí pela mesa aí também. Opa. E aí, Loki. Tá aí, só sentadinho aí, só vendo o mapa, né? É, só investigando o mapa. Olha lá, ó. Mas então, já vamos meter o louco. Tá esticando aí nas ideias já, né, bichão? Tá, pô. Cuidado, dá. Então, qual que é a fita aqui? Tem um pedaço de maconha aqui em cima, velho. Nossa. Ah, pô. Senta aqui, calma aí. Senta aí, senta aí. Senta aí, pô. Então, Renan, fala qual é a da fita aí, entendeu, mano? Que bagulho já tá ficando tarde, velho. Então, ó. Aqui na pontinha aqui, ó, tem uma estrada, né? Aí tem um banco a... A mais ou menos uns... Uns dois quilômetros da cidade. É. Aí, ó. Dá pra gente pregar e ir no banco, porque lá não tem muita segurança. E aí, doidão? Guarda essa arma aí, doidão. Cuidado pra lá não se parar aí, hein? É, tá louco. Aí lá não tem muita segurança. Então, dá pra invadir de boa, né? Aí o blindado... Aí... Depois que a gente sair de lá, vai vir todos os polícias do exército. Aí a gente tem que dar um jeito de sair de lá, entendeu? Ixi. E vai ter... Então... Vai ganhar de polícia depois. Então a gente tem que arrumar uns carros, né, mano? Sabe por que ainda vai arrumar um carro? Vamos lá no Gabriel, então, ver. Mano, eu já vi um esquema, velho. Que tinha um helicóptero que tinha um imã aí embaixo. É? E a gente pegava um carro assim, mano. Então, será que o Gabriel não consegue um helicóptero pra nós? O Gabriel consegue tudo, mano. Aquele moleque lá é o tráfico. Então vamos lá nele lá. Será que ele tá lá uma hora dessa, mano? Ah, mano. Sei lá, deve estar. Então vamos lá nele lá. Vê lá, Thiago. Não tem que falar mais com ele. Bora lá. Dá um salve nele aí no Atos pra nós ir lá, então. Tá. Vamos lá, então. Demorou. Dá hora esse... É, liga pra ele aí. Dá um salve aí. Aí, mano. As armas nem é problema, né, Thiagão? Thiagão vai salvar nós, ó. Caralho, velho. Muito dinheiro envolvido na parada do roubo. Vamos lá ver essa pegada. Ai, peraí. Deixa eu só tomar uma última dose aqui, mano. Eu estou aqui para você, boss. 100%. E aí, eu vou fazer isso aqui.